E aí, meus queridos, você que está aqui no YouTube, bem-vindos ao canal E-Tour GC. Então, vou ensinar pra vocês a fazer a missão Interaja com o Veículo para Desvirar. Caia numa base com antena, que ali tem o carro, e tem a base das estruturas, são quase uma rampa. Como vocês viram, é só virar o carro ali, é mais fácil. Valeu e até a próxima!